Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Luan, professor do Educa. Eu vou gravar essa aula de minorias sociais que eu já dei na última terça-feira, contudo esqueci de gravar, ela não foi gravada, e por isso estou gravando aqui, para que as pessoas que não tiveram acesso, que não conseguiram assistir no dia, posso assisti-la. Bom, minorias sociais, a gente tem que primeiro compreender que o termo minorias não quer dizer que são em quantidades menores, mas sim que são grupos que estão submetidos a relações de poder desiguais, a oportunidades desiguais, são grupos que tem que estar provando muito mais do que o heteronormativo, o padrão, tem que, como eu posso dizer, são grupos que tem que lutar muito mais para conquistar seus objetivos de forma geral, e tem que estar se autoafirmando também como essa minoria o tempo todo. E são grupos marginalizados ou excluídos de políticas públicas, né, são grupos que, ou na questão do mercado de trabalho, ou preconceito, né, e aí iniciando pelo movimento feminista, a gente tem aí o movimento feminista como um movimento que luta principalmente contra o patriarcado, né, e também pela igualdade entre gêneros, né, mas por que existe essa desigualdade, né, aí aqui eu vou lançar a mão da história, porque eu acredito muito que o passado ele explica o presente, e vamos fazer uma atua histórica aí para a gente poder compreender, né, por que que existe essa desigualdade entre gêneros. Bom, iniciando lá na pré-história, a gente tem a mulher como símbolo principalmente de fertilidade, né, essa escultura da pré-história é a Vênus de Willendorf, e só de olhar a escultura já é perceptível, né, a questão da fertilidade, da maternidade, né, pelos seios, né, os seios muito grandes, a anca grande. Já na antiguidade, a gente tem a mulher excluída de quaisquer discussões, seja políticas, filosóficas, né, e aí tirando Esparta, né, que as mulheres tinham um pouquinho mais de voz do que no restante das civilizações, mas mesmo assim não era igual aos homens, não tinha o mesmo espaço, né, filosófico, político do que os homens. No restante das civilizações, as mulheres não tinham voz, elas não participavam das reuniões filosóficas, que era muito comum na Grécia Antiga, né, e não tinham, não tinham, a opinião delas não poderiam ser dadas, elas não poderiam dar opinião, né. Aí vem a Idade Média, com a Idade Média a gente tem a ascensão aí de ideias religiosas, também, principalmente da Bíblia, né, e aí a gente tem a mulher como fonte do pecado, né, remetendo muito a Eva, né, ao pecado original, e foi uma época em que as mulheres que se revelavam, né, contra as ideias religiosas, as mulheres que estavam contra a Bíblia, que não acreditava, ou que tinham outras religiões, elas eram caçadas e queimadas em fogueiras, né, o famoso caça às bruxas. Na Idade Moderna a gente tem a ascensão daquela ideia, né, bela recatada do lar, da Amélia, né, a mulher que cuida de casa, cuida dos filhos, cozinha pro marido, tá sempre servindo ao marido, né. E aí a gente vem à Idade Contemporânea, né, com a Revolução Industrial, a gente tem a mulher, a entrada da mulher no mercado de trabalho, já de forma desigual, né, a mulher já recebia muito menos e trabalhava 10, 12, 14 horas por dia, né. Inclusive, o Dia Internacional da Mulher, ele é praticamente, a origem dele foi numa revolta, né, de um grupo de mulheres nos Estados Unidos, em uma fábrica têxtil, que não aguentavam mais essa desigualdade salarial, né. E aí no Brasil, vou lançar a mão de alguns direitos que foram conquistados pelas mulheres, né, quero afilizar muito que são direitos conquistados, não foi nada dado de graça, teve muita luta, teve morte, teve muita greve, né, muita revolta. Em 1827, as meninas ganharam o direito, né, ganharam não, né, conquistaram o direito de estudar. Em 1879, a gente tem a entrada das mulheres aí nas universidades, né, lembrando também, pessoal, que aqui são mulheres ricas, tá, porque a gente não, em 1879, a gente ainda não tem aquela ideia de escola pública no Brasil. Em 1910, as mulheres abrem o primeiro partido 100% feminino. Em 1932, a gente tem o direito ao voto, né, aí menos de 100 anos de que as mulheres passaram a poder votar, né. Eu considero um direito aí, né, uma conquista muito recente. Em 1962, as mulheres, olha que incrível, as mulheres têm o direito de ir trabalhar sem precisar de pedir permissão ao marido. É muito absurdo. Em 1974, as mulheres passam a poder portar cartão de crédito. 1977, olha que incrível, as mulheres podem se divorciar, porque antes elas não poderiam se divorciar, ou seja, elas casavam e tinham que ficar com o marido pro resto da vida, a não ser que o marido terminasse. Ele poderia pedir o divórcio, ela não. Em 1985, abre a primeira delegacia da mulher. Em 1988, é compreendida, né, e prevista na Constituição Federal, a igualdade entre gênero, que a prática também acho que é super questionável. Em 2002, a questão da mulher não casar virgem deixa de ser um crime, né, porque antigamente as mulheres não poderiam casar sem estar virgem. Os maridos poderiam pedir o divórcio caso casasse e desconfiasse que elas não eram virgem. Em 2006, a Lei Maria da Penha, né, bem conhecida. Em 2018, há dois anos atrás, a gente tem aí o assédio, a importunação sexual como crime, né. E aqui tem a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa, e tem uma frase muito célebre dela de que não se nasce mulher, se torna mulher. E ela comenta muito da questão da centralização, e da centralização praticamente toda, né, do poder ao homem, né. Tudo, ou boa parte da história que a gente tem escrita, foram escritas pelos homens, e boa parte das leis, das regras sociais, foram também ditas pelos homens, né. Ditas não, foram impostas pelos homens, né. Então, existe muito um estigma ainda da questão da mulher ter que se comportar muito como feminina, existe a questão do emprego correto para as mulheres, né, brincadeiras corretas para as mulheres, cores corretas, né, da Maris, né, a gente lembra do azul é para homem, e o rosa para mulher, né. E ela fala que essa, isso é uma construção masculina, e é uma forma super, assim, super, super opressiva, né, que aconteceu ao longo da história, né, que não é algo de hoje, né. Muito interessante as ideias dela. Aí, aqui, um pouco de estatística, né, a gente tem aí 51,8% da população hoje é feminina. A dedicação às atividades domésticas, a gente já entra aí um pouco de desigualdade entre etnias, né, é perceptível que tanto o homem quanto a mulher, negros, eles trabalham, eles dedicam mais às atividades domésticas. contudo, as mulheres muito na frente, né, as mulheres hoje em dia, apesar de estar no mercado de trabalho, ainda assim tem que cuidar da casa, então ela acaba sendo uma jornada dupla. Os rendimentos e a escolaridade, né, a escolaridade a gente vê aqui que as mulheres, elas estudam mais e ainda assim recebem menos, né. Então, aí, é... Pra mim, é muito claro. Esse slide, acho que ele mostra muito a desigualdade que existe, né, no mercado de trabalho e o porquê que essa luta, né, de igualdade entre gêneros, embora já tenha, já seja prevista na Constituição, ela é legítima, né, ela é legítima, porque ainda existe muita desigualdade, porque é um abismo, é uma... Não existe uma... Não existe sentido nisso pra mim. A mulher estudar mais e ainda assim receber menos. Ter um... Ter mais competência pra exercer um cargo e ainda assim receber menos. Aí vai entrar no movimento negro, né. O movimento negro, ele... Ele surgiu no Brasil Colônia ainda, né, em que os escravos praticavam a quilombagem pra organizar as revoltas e lutar contra o regime escravocrata, né. Aí, aqui, a pintura, a negra de Terceiro do Amaral, em que ela retrata como as escravas eram no passado, né. E aí, é perceptível ver que só tem um seio à frente, né, porque na época era a prática muito comum dos senhores de escravo com a esposa, né, quando eles tinham um filho com a esposa e, geralmente, ele engravidava a escrava, né, porque quem amamentava a criança era a escrava. E o que eles faziam? Eles amarravam pedras no seio das escravas e jogavam pra trás, porque, geralmente, elas carregavam as crianças nas costas e esse seio, ele ficava pra trás pra criança poder mamar. Um breve histórico, né, em 1837, a gente tem a proibição dos negros de estudarem. Em 1850, a gente tem a lei, a lei, desculpa, Eusébio de Queiroz e a lei de terras, de que os negros não podem ter terras. E a lei Eusébio de Queiroz que proibiu o tráfico, o tráfico negreiro, né, que a gente sabe muito bem que, na prática, eles continuaram o tráfico ainda por muito tempo. Em 1871, a gente tem a lei do ventre livre que liberava as crianças filhas de escravas, né, que, na prática, né, continuava ainda sobre o poderio dos senhores de escravo. Em 1885, a gente tem a lei dos sexagenários que, ao meu ver, em qualquer tema de idosos no Brasil, dá pra fazer um link super bacana entre a lei dos sexagenários e a lei e a reforma da Previdência, né, porque a lei dos sexagenários, eles liberavam os idosos, né, era uma liberdade, mas não existia nenhum tipo de inserção social. Esses idosos, geralmente, ficavam nas ruas porque não tinha, não tinha pra onde ir, né. E a Previdência, ao meu ver, é um abandono tão próximo quanto esse na época, né. em 1888, tem a lei áurea, né, assinada, libertação total aos escravos, sem inserção socioeconômica, né, então não tinha, não existia nenhuma política pra eles, pra que eles trabalhassem, ascendiam socialmente, né. A lei da vadiagem em 1890, que eram presos, né, criminalizava a prática de capoeira e qualquer negro encontrado nas ruas com utensílios, né, com acessórios da cultura afrodescendente eram presos. A lei do boi de 1968, que dava cota em escolas técnicas para os filhos donos de terra, né, para os filhos dos agricultores, né, essa eu coloquei porque quando a gente volta aqui, a gente tem em 1850 em que tem a lei do, a lei de terras, de que os negros não podem ter terras, logo, os negros não são agricultores e aqui a lei do boi que dava cota ou dava, né, dava uma ajuda aí pra que os filhos de agricultores entrassem nas escolas técnicas, né. É bem óbvio aí a exclusão, né, exclusão já veio lá de trás, já que o negro não pode ter terra, ele não é agricultor, se ele não é agricultor o filho dele não estuda. Em 1988, o racismo, ele é inserido na Constituição, né, o crime do racismo, né. Em 2003, a cultura afrodescendente, ela é obrigatoriamente ensinada nas escolas públicas, né, nas escolas públicas e privadas, porque faz parte do currículo, né, do currículo do ensino médio, base comum curricular. Em 2010, a gente tem a igualdade entre negros e brancos, ou seja, pessoal, dez anos só em que uma, em que teve uma lei de igualdade entre etnias. É muito recente. E eu acho, assim, super questionável a efetividade dessa lei, né. A gente é muito, ainda é muito desigual, né. Em 2012, a lei de cotas, que foi uma grande conquista, né, que dava, dava não, né, os negros conquistaram, né, os alunos de escola pública conquistaram o direito à entrada em universidades por meio de cotas. Para mim, é uma correção histórica, né, necessária. E aí, duas personalidades que eu sou superfã, a Rosa Parks, que foi uma mulher, ativista norte-americana, negra, que se revelou nos Estados Unidos na década de 40, porque lá a segregação era muito grande nessa época, né, segregação étnica. Então, até no ônibus existia uma parte para o branco sentar e para o negro sentar. E ela, em um momento, só que, no momento em que tinha mais branco do que negros dentro do ônibus, os negros tinham que se levantar e ceder os seus lugares para os brancos. E não existia a ideia de que um branco sentava do lado de um negro, né, não existia essa ideia. E aí, entrou um negro e todas as cadeiras dos brancos já estavam preenchidas e não tinha ninguém do lado dela. E ela se afastou para que ele pudesse sentar do lado dela. O motorista, isso era proibido por lei na época, né, por causa, havia muita segregação. E aí, o motorista chamou a atenção dela, ela não saiu, então chamaram a polícia, foi o cabaré, né, dentro do ônibus, ela foi presa, só que logo depois da prisão dela teve um movimento muito grande de toda a população negra nos Estados Unidos e eles boicotaram os ônibus na época, tudo, até que a lei de segregação depois de algum tempo ela foi, ela foi imposta lá, né, então não havia mais segregação, eles derrubaram essa lei e conquistaram um pouco mais de igualdade, né, porque eu acho, ainda acho questionável essa questão de igualdade atualmente, porque embora tenhamos leis, eu acho que a efetividade na prática, assim, não funciona ainda, acho que é um estigma cultural e histórico muito grande, a gente precisa, eu acredito muito na educação como forma da gente poder mudar isso. e a Carolina de Jesus, brasileira, escritora, moradora de favela, ela escreveu um livro que chama Quarto de Despejo e nesse livro ela fala que tudo, tudo que é ruim, tudo que, que a política, tudo que a sociedade não valoriza e acha que não presta fica nas favelas, né, então é praticamente um relato da vida dela, do cotidiano na favela e de como as coisas funcionam na favela, né, alcoolismo, falta de saneamento, a fome, a fome permeia muito esse livro dela e vale, assim, a gente ressaltar, né, que toda essa questão da favela, né, a favela, ela foi iniciada por, ela foi, a origem da favela é preta, é negra, né, a gente pega ali a revolta de Canudos, todos os negros que fugiram, né, ou que saíram ali da revolta de Canudos, eles migraram para o Rio de Janeiro, porque era onde tinha mais oportunidade de ascensão ou algum tipo de oportunidade, né, e aí, lá no Rio de Janeiro, ainda assim, eles foram marginalizados, né, porque, na época, a família real estava no Brasil e aí, existiu uma marginalização, né, eles foram mandados para a periferia, porque na região central não poderia ter negros, pretos, né, era, teoricamente, segundo, né, a visão política da época, era feio, né, e aí, foi a primeira favela que se tem notícia do Brasil, né, que é o Morro da Consolação no Rio de Janeiro, ela é oriunda de revoltosos provenientes do, da Revolta de Canudos, né, há cerca de 120 anos, cerca de 120 anos atrás, né, então, até a favela tem cor, né, a gente vê essa desigualdade aí, até nesse contexto, até nisso a história explica, né, e aí ela fala que o negro, ele só é livre quando morre, e aí a gente entra na questão atual, né, do movimento Vidas Negras Importam, eu vou frisar mais no Miguel, porque o Miguel, acho que é o o retrato de toda desigualdade racial que existe no nosso país, que entra, inclusive, na questão de profissões, né, de empregada doméstica, que é uma profissão majoritariamente exercida por mulheres, pretas, desde a época da escravidão, e a gente tem os direitos concedidos a essas trabalhadoras da limpeza há cerca de quatro, cinco anos, é algo super recente, mesmo assim, com muita, com muita, muita crítica, né, da, dos elitistas, né, dos abastardos, né, reclamando muito ainda, né, por causa desse direito conquistado, e aí a gente vê, pra mim é um retrato da desigualdade social, acho que, social e étnica, né, que uma mãe preta durante a pandemia não pôde, não pôde deixar o filho na creche, porque estava fechada, levou pro, pro trabalho, e lá, sobre, sobre tutoria de, da sua, da sua patroa, ele foi morto, ele foi morto, assim, caiu, né, mas, basicamente, é, a culpa é, é da patroa, enquanto, né, a, enquanto a mãe estava passeando com o cachorro da patroa, enfim, é bem complicado, né, e até hoje ainda não teve desfecho dessa, desse crime. Por quê? Por quê que vidas negras importam, né, porque, ah, mas Luan, todas as vidas importam, mas se a gente pegar o retrato e como os negros vêm morrendo no Brasil desde a colônia, a gente vê uma desigualdade muito grande, né, por quê? Então, eu trouxe alguns dados para ficar mais, mais palatáveis, né, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado, taxa é quatro vezes maior que para jovens brancos. 57% da população é negra ou parda, e quando a gente vê a representatividade, olha só, deputados federais, 24%, deputados estaduais, 28%, e magistrados, que geralmente é indicação política, desembargadores, aqueles cargos comissionados, 15,6%. 64% dos desempregados são negros, entre os 10% da população brasileira com maiores rendimentos, apenas 29% são pretos. 63,7% da população carcerária negra. Então, para mim, esses dados, eles, se a história, para alguns, não pode comprovar, para mim, esses dados comprovam, assim, não tem como se discutir de que a gente vive em um país etnicamente mega desigual, não tem, é indiscutível, né. pauta LGBTQIA, né, que vou tentar explicar e falar um pouco de cada letra, né, porque é quase o alfabeto. O L é de lésbicas, o G é de gays, o B é de bissexuais, o T é de transgêneros, de pessoas que não se identificam com o seu corpo físico. O que é de queer? Queer seria o sexo fluido, são pessoas que se identificam nem com homem, nem com mulher, ou seja, não são homens e nem mulheres, eles não se limitam ao gênero, né, ao gênero binário, nem homem, nem mulher, ou alguns que, ora, se identificam como homem, ora, se identificam como mulher, os intersexuais, que está ligado muito a pessoas que nascem com algum tipo de anomalia, algum tipo de anomalia biológica, né, na genitália, né, ou as duas genitália, e os assexuais, que são pessoas que não sentem atração, que não gostam de sexo, não sentem atração, não sentem vontade nenhuma da prática sexual. um pouco de história também, bom, a homossexualidade, ela permeou a história da humanidade, havendo registros até entre os povos selvagens, tem registros de até 12, 12, 12, 13 mil anos atrás, pessoal, isso comprovado pela arqueologia, né, e por registros historiográficos, né, aqui na antiguidade, a gente tem o código Hamarubi dos Babilônios, esse código, ele compreendia, e ele inseria os homossexuais como algo simplesmente, assim, super normal, não existia esse estigma que existe hoje, era comum, eles, inclusive, era super praticado, existia muitos homossexuais na época, a homossexualidade era, não era tratada como algo anormal, como é hoje. Na Grécia, era super comum o homem mais velho preparar o mais jovem para a vida adulta, e na Roma, existia muito uma relação de poder, né, que também era como na Grécia, o homem mais velho iniciava o mais jovem a vida adulta, mas, existe um mito de que o homem mais velho através da relação sexual, ele conseguia passar toda a sua sabedoria para o menino mais jovem, então, e a prática era super, super, super comum, acontecia muito, inclusive, o Júlio César, ele, ele teve essa relação com o homem mais velho quando ele era mais jovem, e essa fama dele permeou até o final da vida dele, até a morte dele, já na Idade Média, a gente tem a questão do judaísmo e o cristianismo, né, muito em alta, nessas ideias religiosas, e aí a gente tem uma ligação muito grande da relação sexual como forma só de reprodução, então, aqui existe uma certa punição para a prática sexual como prazer, né, e eles impõem a prática sexual só para reprodução, e aí a gente tem a conversão de Constantino, a religião católica ou cristianismo, e logo depois, o Justiniano, pela primeira vez na história, né, ele pune a prática homossexual, os homossexuais são caçados, mortos, né, vários tipos de punições, inclusive, na, durante a peste bubônica, os homossexuais foram mais caçados ainda, né, porque eles foram culpabilizados, porque se acreditava muito, a medicina não era desenvolvida ainda, né, então existia uma ligação muito grande entre medicina e religião, e se acreditava que a homossexualidade era um pecado, e o fato de existir a homossexualidade na época, a sociedade da época estava pagando os pecados dos homossexuais, porque Deus colocou a praga da peste bubônica porque existia a prática homossexual, enfim. No Renascimento existe o resgate, né, do clássico antigo, principalmente o grego, né, e aí a homossexualidade de certa forma, principalmente entre os pintores ali, os pintores e os reis, principalmente o pessoal ali que estava mais acima na pirâmide social, era relativamente mais tolerada, era mais tranquilo, mas mesmo assim, já, uma vez que se instaurou na Idade Média a ideia do sexo como só para a reprodução, nunca mais a homossexualidade foi tratada foi tratada de forma tranquila ou como normal e comum. Já na contemporaneidade, a gente tem o homossexualismo, né, a ideia da homossexualidade como doença, né, a patologização da prática ou da, simplesmente, simplesmente do fato de ser homossexual ou homem feminado, a mulher mais masculina, né, e aí a prática de lobotomia, né, na medicina, nessa época eles tratavam os homossexuais através da lobotomia e o que é lobotomia? Eles tiravam pedaços do cérebro porque acreditavam que aqueles pedaços do cérebro ia transformar um homossexual em heterossexual. Em 79, a homossexualidade deixa de ser considerada patologia pela Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos. Aí, logo depois, a gente tem aí a ascensão do HIV, né, a gente tem a população sexual como culpada, novamente, né, a gente teve lá na época da peste bubônica e novamente no surto do HIV da AIDS e é um estigma que a gente tem até hoje, ainda existe muito estigma, muito preconceito em relação à população homossexual e o HIV, tanto é que foi este ano que os homossexuais foram liberados ou conquistaram o direito, né, de doar sangue, né. Em 90, a OMS retira a homossexualidade como distúrbio e doença mental congênita. Há dois anos só, a transexualidade deixou de ser considerada doença pela OMS e temos aí conquistas como o casamento, né, homossexual há pouco tempo e a criminalização da homofobia há um ano, dois anos. Aí eu trouxe o João Silvério Trevisan, que é um ativista homossexual, que ele é fantástico, inteligentíssimo, ele, inclusive, se exilou durante o Ato Constitucional 5 aqui no Brasil, porque foi justamente na época em que ele estava estudando para ser padre e ele desistiu da carreira religiosa e se assumiu e na época do Ato Constitucional 5 a homossexualidade também era um estigma muito grande, havia muita perseguição, né, e ele se exilou por um tempo. E João Silvério, ele comenta muito da nossa Constituição, da Constituição lá na colônia ainda, né, da questão da homossexualidade desde a colônia no Brasil. E ele fala que os portugueses, principalmente, a gente estava ali com resquícios ali da Idade Média ainda, né, uma população portuguesa ainda muito, muito religiosa, o cristianismo super em alta e tudo o que era imoral para os portugueses, eles mandavam para a colônia. Então, a gente teve muitos homossexuais exilados de Portugal para o Brasil colônia na época. E ele fala que essa, como é que eu posso dizer, mas essa questão da sexualidade muito forte aqui no nosso país é proveniente desse exilamento, desse exílio, desculpa, desse exílio que teve de Portugal para o Brasil, dessas pessoas, né, que eram consideradas imorais. E mesmo assim, aqui, ele comenta que aqui, da colônia até a atualidade, é muito comum a prática homossexual entre vários poderosos, as pessoas que vestem uma carapuça, né, de que é hétero, que é machão e tudo, mas mesmo assim, nas escondidas, é homossexual, tem relação sexual com outro homem, mas ainda não, ainda não se sente à vontade para sair do armário e muitas vezes essas pessoas são as pessoas que estão ali, né, que são morais e tudo, estão ali. Não, é feio, não pode, que está sempre zoando, que está sempre com preconceito, discriminando, né, e algumas falas dele que eu acho fantásticas. Não há libertação, mas sim confinamento. Ora, faça um exercício de imaginação para pensar no que estaria sendo perdido em troca, pois nada nos é dado de graça, sejamos nós pobres ou pretos, ou homossexuais, ou de algum modo, parte daquele grupo de segunda categoria, tratados como a escória deste país de banqueiros e ruralistas. Banqueiros e ruralistas é a herança histórica, né, acabei de comentar lá atrás da lei de terras, né, e a lei de terras não excluiu só o negro, né, mas vários homens também brancos que praticavam a agricultura familiar, eles eram excluídos, né, tiravam o direito deles de ter a terra. A sociedade tal como constituída dificilmente poderá nos aceitar em seu ser. Ela sempre nos exigirá que a gente se coloque no nosso lugar, quer dizer, o lugar à margem que a sociedade nos ofereceu, portanto, será preferível continuar criando vida nessas inóspitas margens. Aqui ele comenta basicamente que existe um preço a se pagar para você ser inserido na sociedade brasileira e esse preço é você, ok, se você é gay, mas você tem que ser, se você é gay homem, você tem que ser masculino, você tem que ter um emprego comum, geralmente na empresa, tudo, você tem que seguir o padrão heteronormativo de se casar, de ter filhos, então tudo que sai muito fora do conservadorismo brasileiro já é motivo para você não estar inserido na sociedade. aqui há outras minorias que são mais invisíveis ainda, por falta de políticas públicas, pela questão de preconceito, discriminação, por ignorância, porque a gente não conhece mesmo a realidade de várias minorias e muitas vezes a gente julga, e aí vem uma palavrinha que se chama capacitismo, que é uma palavra que ela limita vários grupos minoritários de que são incapazes, de que são muito diferentes para serem inseridos na sociedade, de que são incompetentes, de que eles nunca vão conseguir realizar tal atividade, aqui entra muita questão dos deficientes físicos também, e de que eles não são capazes de gerir a própria vida, então, nossa, mas você é deficiente visual, como é seu dia-a-dia, como você consegue andar sozinho, então, ainda existe muito desconhecimento, muito desconhecimento em relação a várias minorias, e aí, direito das minorias, necessidade ou privilégio, aqui a gente entra na questão de igualdade e de equidade, igualdade é tratar todo mundo igual, e equidade é tratar os diferentes e de formas diferentes, eu acho que essa imagem, ela descreve, ela representa muito bem a questão de igualdade e equidade, na primeira imagem, igualdade, em que você coloca um banquinho igual para todo mundo, mas o menininho menor não consegue assistir, e equidade, em que você trata cada um da forma como ele necessita ser tratado para que tenhamos equidade, para que todo mundo possa assistir a partida. aqui, algumas notícias, violência contra idosos, a questão da intolerância religiosa, deficiência visuais, a questão indígena, muito em voga atualmente, morador de rua, também é outra população invisibilizada, o estigma em cima do autismo, aquela mania de que, nossa, você parece autista, você não interage, nossa, você parece doente mental, retardado, todas essas palavras, elas têm um cunho muito discriminatório, e a pessoa ser doente mental, a pessoa ser autista, não são adjetivos para você estar qualificando outras pessoas, e não é necessariamente um xingamento, tem que pensar que há pessoas que realmente vivem com essas debilidades, isso não as torna menores ou piores do que nós que somos inteiramente fisicamente e mentalmente saudáveis. não que essas pessoas não sejam saudáveis, mas eu falo em relação à deficiência com que elas vivem. Calçadas, a questão da infraestrutura urbana e locomoção para deficientes físicos e cadeirantes, gordofobia, aquela ideia de que é gorda, não é saudável, é feio, e aqui uma das coisas boas que a Gucci inseriu uma modelo com síndrome de Down, o que eu acho também super questionável, dá para a gente questionar sim, será que realmente é uma intenção boa, será que é por causa dessa inserção que estamos tendo de várias, essa diversidade que estamos tendo em várias marcas, enfim, mas no final das contas é algo bom, eu acredito como algo bom. Aqui entrar um pouco no repertório sociocultural, Marina Abramovic, ela é uma artista performática contemporânea, ela fez uma, ela fez uma performance em 1900, acho que na década de 40, e a performance consistia na divisão entre dois grupos no museu, e não foram grupos combinados, foram pessoas que chegaram aleatoriamente no museu, e aí ela formou esses grupos de forma aleatória, foram dois grupos e ela era o objeto de arte ali, ela falou eu sou objeto de arte, faça o que quiser comigo, ela dispôs vários dispositivos, ferramentas, instrumentos em mesas, dispositivos bons, de carinho, de prazer, e dispositivos ruins, arma, faca, gilete, várias coisas, e aí durante essa performance dela, alguém de um grupo ia dava um abraço, levantava o braço dela, outro ia, apertava, tocava os seios dela, cada hora ia alguém de um grupo pra fazer alguma coisa com ela, e aí depois de uma, duas horas dessa performance dela, um dos grupos colocou ela, deitou ela numa mesa, e pegou a gilete e começou a cortar as roupas dela, e aí foi desenvolvendo a performance, depois foram pegando, e aí formou nitidamente dois grupos, um grupo que fazia coisas boas e outro ruins, então um grupo ia lá e judiava dela, pegava gilete, cortava o corpo dela, e o outro grupo ia lá e abraçava, ou tentava brigar com outro grupo pra não permitir que eles façam aquilo, e aí a performance dela terminou com alguém de um grupo apontando arma pra ela, e é muito interessante que um crítico de arte, ele fez um depoimento de que ela tava tão dedicada a essa performance dela, que ela daria a vida dela pela performance, ela estava imóvel, então qualquer coisa que as pessoas fariam com ela, ela estava ali, e aí logo depois dessa performance, o que poucas pessoas sabem é que ela tinha escrevido antes, escrito um livro, e esse livro falava muito de vulnerabilidade, como assim, quando as pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade, ou de fraqueza, há sempre pessoas ruins, pessoas que estão ali pra aproveitar dessa vulnerabilidade, dessa fraqueza, eu acho ela super assim, super citável, dá super pra citar ela, principalmente na introdução, como repertório sociocultural, em qualquer tipo de texto, qualquer tipo de redação, sobre minorias, sobre grupos vulnerabilizados, excluídos, discriminados, depois, absorvendo o tabu, que foi o documentário vencedor do Oscar, ele fala muito do tabu que ainda existe na Índia, principalmente, sobre a questão da menstruação da mulher, como algo impuro ainda, as mulheres têm vergonha, Djamila Ribeiro, maravilhosa, pequeno manual antirracista, ótimo livro, super recomendo, Madam C.J. Walker, que é a primeira bilionária negra dos Estados Unidos, o conto de Aya, The Handmaid's Tale, que é a distopia, muito, muito legal, muito ligado ao feminismo, principalmente, interessantíssimo, Enola, que é recente, excepcional também, muito legal, canção infantil, que eu acho, super recomendo para quem nunca ouviu, a letra é arrepiante, muito, muito, muito legal, e super, super citável também alguns trechos. O Extraordinário, tanto o filme quanto o livro são ótimos, Milk, que é a história daquele político homossexual que lutava pelas causas gays nos Estados Unidos e ele morreu lutando contra a heteronormatividade, Lizzy Velasquez, que é a mulher que foi considerada mais feia do mundo há algum tempo e circulou várias fotos dela no Facebook, até hoje tem Instagram ainda, e ela se tornou uma palestrante motivacional, muito legal, e super, tem no TED Talk, pessoal, uma palestra dela, ela é maravilhosa. A Garota Dinamarquesa conta a história da transição de uma transexual mulher, hoje eu quero voltar sozinho, que tem tanto curta quanto longa, também entra na temática LGBTquia mais, Filhos do Arco-íris, que é uma música de Daniela Mercury em colaboração com vários outros cantores, e X-Men, que ao meu ver é coringa para qualquer redação, qualquer tema que tenha a ver com as minorias, que é até comum em vários filmes tem a questão política, dos políticos querendo exterminá-los, porque eles são diferentes, enquanto na verdade eles estão lutando contra outros, outros diferentes também, mas diferentes maus, né? É isso, pessoal, a aula de minorias está finalizada, vou finalizar agora, espero que tenham gostado.